Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. O excesso nos níveis de agrotóxicos em alimentos consumidos diariamente. Número de consumidores inadimplentes no país chegou a 61 milhões. Os efeitos negativos do consumo de álcool para o organismo. Aberto o processo de matrícula para o ano letivo de 2018. O Conselho Presbiteral da Arquidiocese de Belém traça diretriz para a evangelização. E na entrevista de hoje vamos falar sobre diabetes. Hoje é terça-feira, 14 de novembro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de saúde e meio ambiente. Uma pesquisa realizada pela organização não governamental Greenpeace com 12 tipos de alimentos encontrados na dieta dos brasileiros revelou o excesso nos níveis agrotóxicos em alimentos consumidos diariamente. Grande parte da população não sabe para que serve o uso de agrotóxico nos alimentos que são consumidos todos os dias. Pior que não. Não. Não tenho a mínima ideia. O que muita gente não sabe é que eles servem para controlar a proliferação de pragas nas plantações. Eu costumo dizer que o Brasil não estaria nesse patamar de produção agrícola se não fosse a ajuda do uso de agrotóxico. Porque o agrotóxico usado de forma racional ele não causa prejuízo nem ao meio ambiente nem à segurança alimentar e nutricional dos humanos. Então o nosso grande problema é exatamente o mau uso. Esses benefícios, quando o agrotóxico, porque ele deve para ser comercializado, ele deve ser prescrito através de uma receita pelo profissional legalmente habilitado, ele vai com a dosagem, ele vai com todas as recomendações exigidas por lei para que haja cumprimento por parte daquele consumidor do produto, no caso o agricultor. Mas o uso excessivo do produto pode afetar a saúde humana. Deveria ser para proteger contra as bactérias que tem nos alimentos. Só que, por outro lado, ele prejudica muito mais do que ele protege esses alimentos. Eu acho assim, deveria combater as pragas, né? Só que, na verdade, quando ele combate, também ele prejudica o alimento que nós vamos consumir. Com o uso dos agrotóxicos, nós temos o que nós chamamos de período de carência, que é exatamente o tempo decorrido entre a aplicação e a colheita do produto. E se você não usar de forma racional, com a dosagem prescrita e contida no bulário, você, sim, vai poder causar prejuízo. Por quê? Se você usar adequadamente, porém, tirar antes desse tempo de carência, você, com certeza, vai carregar um resíduo para esse produto que vai chegar aos mercados consumidores. E se você usar, usando o tempo de carência, mais que uma dosagem acima do, vamos dizer assim, do recomendado, com certeza também vai causar um prejuízo em questões de segurança alimentar e nutricional. A mal utilização dos agrotóxicos na agricultura leva a irregularidades em alimentos encontrados na mesa dos brasileiros. Foi o que apontou uma pesquisa da organização não governamental Greenpeace, feita com 12 tipos de alimentos, entre eles, o arroz, o feijão, o mamão, o tomate, a couve, o pimentão verde, a laranja e a banana. De acordo com a ONG, 36% dos produtos apresentam algum tipo de irregularidade em relação aos agrotóxicos, como pesticidas proibidos no Brasil ou resíduos acima dos permitidos por lei. Entretanto, é muito difícil perceber os exageros de agroquímicos nos vegetais. Mas o resíduo mais perigoso é aquele que é de forma sistêmica, que está contida dentro do que você está entendendo. Então, só através de análise laboratorial. E essas análises, elas são extremamente caras, que são individualmente por produtos. E preocupados com isso, o governo federal já há muito tempo tem um programa chamado de PARA, que é o Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Produtos de Origem Vegetal. E sistematicamente vem fazendo essas análises através da ajuda dos estados. Lavar bem os alimentos antes do consumo é uma das orientações. Primeiro fazer uma lavagem com abundante de água nos produtos. E se houver condições, colocar um pouquinho de hipoclorito numa vasilha com água e deixar de molho pelo menos por 20 a 30 minutos. E a chance vai muito grande de minimizar, se houver, já que a gente não tem condições de visualmente ver isso. E dará uma garantia maior de segurança para o consumo humano. É necessário que haja fiscalização nos estabelecimentos e orientação ao uso das substâncias que podem prejudicar o meio ambiente e a sociedade. A DEPARAC, que é a Agência de Defesa Agropecuária, ela tem essa prerrogativa de fiscalizar tanto o comércio como o uso. Que os produtos agrotóxicos, eles são, inicialmente, registrados pelos órgãos federais para poderem serem utilizados no Brasil, através do Ministério da Agricultura, a Anvisa e o Ibama. E, posteriormente, esses produtos vão ser cadastrados em cada estado. E que cada estado tem uma legislação da utilização do comércio, do transporte de agrotóxicos. E cada estado vai analisar, dentro do bulário que tem, qual é a praga-alvo, qual é as culturas que são indicadas naquele produto. E cadastro ou não, um exemplo que eu posso lhe dar, por exemplo, um produto que é específico para maçã. Nós aqui não vamos cadastrar porque não temos cultivo, nem plantio de maçã. A Polícia Civil apreendeu, no último final de semana, mais de 3 mil brinquedos falsificados durante a operação realizada pela Delegacia do Consumidor em duas lojas comerciais aqui em Belém. As investigações se iniciaram após uma denúncia realizada pelo representante legal das marcas dos brinquedos plagiados, informando sobre as mercadorias irregulares. O representante legal dos produtos solicitou a instalação de inquérito policial, a DECOM, para retirar as mercadorias falsificadas das lojas. Os policiais civis iniciaram as investigações no mercado local e durante as investigações localizaram e apreenderam 3.370 brinquedos falsificados nas lojas. Os gerentes das lojas foram intimados a prestarem esclarecimentos na delegacia localizada no térreo da Divisão de Investigação e Operações Especiais no bairro da Cidade Velha, aqui em Belém. Hoje é o Dia Nacional do Diabetes e na entrevista de hoje vamos falar sobre a doença que é crônica e não tem idade para aparecer. Aqui no Pará tem cerca de 400 mil diabéticos, o que corresponde a 6,3% da população adulta do Pará. Em Belém, a estimativa de diabéticos é de 68 mil pessoas, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. E para falar sobre a doença, Larissa Cristina conversa com a endocrinologista Suzane Ladeira. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. Por isso, na entrevista de hoje, a gente vai aproveitar para falar mais sobre o diabetes, as suas possíveis causas, tratamento, diagnóstico, sintomas. É importante que a gente saiba de todos esses detalhes. Por isso, aqui no estúdio comigo está a doutora Suzane Ladeira. Ela é endocrinologista vinculada à Secretaria Municipal de Saúde aqui de Belém. Doutora Suzane, a gente agradece a sua presença. Se você quiser participar da nossa entrevista, desde já você pode enviar o WhatsApp para a gente. O nosso número é o 988023444. O nosso tema de hoje é a diabetes. Quando a gente fala, doutora Suzane, em diabetes, a gente pensa logo em pessoas idosas. Esse é o público mais atingido pela doença ou hoje, na verdade, mudou um pouco esse perfil? Larissa, o diabetes ainda é mais diagnosticado em idosos, em pessoas acima de 60 anos. Mas esse número tem sido cada vez maior de diagnósticos em pessoas mais jovens, na faixa de 40 anos e muitos casos já diagnosticados até em adolescentes e crianças. E doutora, para que as pessoas também entendam, o que é o diabetes? Como se caracteriza essa doença? O diabetes é um distúrbio endócrino, onde acontece uma falha, pode, no caso do diabetes tipo 1, uma falha na produção de um hormônio, que é a insulina. Ou, no caso do diabetes do tipo 2, que a gente fala que é o adquirido, seria, na verdade, uma resistência à ação desse hormônio, da insulina. Isso causa uma elevação da glicemia, que é a taxa de glicose do sangue. E o diabetes, ele tem uma forte questão hereditária? Sim. Pessoas que têm familiares que têm diabetes, têm mais chance de também adquirir o diabetes. Agora, existe uma forma de eu adequar meu estilo de vida, para que eu possa prevenir essa doença, mesmo de repente já tendo o fator genético? Sim, existe. Se você já tem familiares que têm diabetes, é importante que se tenha, todas as pessoas têm que ter hábitos saudáveis, mas essas pessoas têm, por obrigação, ter esses hábitos saudáveis desde sempre. Sempre manter um peso adequado, alimentação saudável, praticar atividade física, para que ele não venha a ter o diabetes. Agora, também, doutora, é importante a gente falar que é uma questão de uma doença que surge, vai trazer reflexos a longo prazo. Não é porque eu me alimentei mal hoje e amanhã eu vou adquirir a doença. Quer dizer, é um estilo de vida inteiro, para que a gente possa, de repente, surgir o diabetes. Isso, Larissa, realmente, seria um período prolongado de glicose aumentada, que vai fazer com que essa pessoa venha a ter o diabetes. Existe hoje em dia no mercado, como as pessoas estão muito acostumadas, principalmente aquelas que fazem dieta, os produtos diet, os produtos light, eles são importantes para quem tem a doença? Principalmente os produtos diet, que são os que realmente não vêm com açúcar, eles vêm com algum tipo de adoçante sintético no lugar do açúcar. Esses alimentos seriam mais indicados para quem tem o diabetes. E como acontece, doutora, o tratamento do diabetes? Existe uma forma diferente de tratar o diabetes tipo 1, o tipo 2? Existe. O diabetes tipo 1, que seria aquele diabetes que a pessoa já nasce com essa doença, geralmente é diagnosticado bem cedo, já na infância. Esse, desde o início, o tratamento já é realizado com insulinas, com a reposição desse hormônio que é deficiente, que é a insulina. No caso do diabetes do tipo 2, que a gente fala que é o adquirido, esse tratamento inicialmente pode ser feito com medicações via oral, comprimidos. E em alguns casos, quando esse controle da glicose não é bem adequado só com a medicação via oral, pode acontecer de necessidade também de tratamento com a insulina. O diabetes, doutora, ele não tem cura uma vez adquirido? Diabetes não tem cura, tem controle. Por isso que hoje já tem até uma classificação, que é para chamar a atenção mesmo, que é o pré-diabetes. Esse ainda existe uma forma de como se a gente pudesse reverter essa alteração da glicose. Mas do momento que você tem o diagnóstico de diabetes, aí a gente só consegue fazer o controle da doença, não mais cura. É o caso, doutora, das grávidas. A gente vê muitas que durante a gravidez adquirem diabetes, mas depois essa doença some. Como é que funciona? O que ocorre? Então, o diabetes gestacional, ele acontece por uma condição, assim, de que durante a gestação já existe mesmo um aumento da glicose. Em algumas mulheres que já também possam ter predisposição para o diabetes, pode acontecer de ter o diabetes gestacional. Esse diabetes, ele surge durante a gestação e após a gestação, ele pode ser, sim, revertido. Se essa mãe não controlar bem a glicose, pode acontecer também de permanecer diabética mesmo após a gestação. E aí ela vai detectar algum risco? Na verdade, ela vai transmitir algum risco para que o seu bebê venha a nascer com diabetes? Nesse caso, ela não transmite esse risco de a criança nascer com diabetes. O risco é de glicose elevada durante a gestação. Alguns outros riscos podem acontecer, como malformação, uma criança com um tamanho muito maior, um peso muito maior do que o que ela deveria ter. E uma chance de óbito neonatal maior por aumento de chance de infecções depois do nascimento, logo no período neonatal. E doutora, como é que estão os números dos casos de diabetes, principalmente aqui no nosso estado ou no município de Belém? A gente está falando muito de como a doença ocorre, como tratá-la, mas ela está recorrente aqui na capital paraense? O diagnóstico de diabetes, ele acontece todos os dias e realmente o número está ficando cada vez mais elevado. Aqui na nossa capital, a gente já está chegando a quase 100 mil diabéticos. Esse número é um número estimado, com certeza esse número deve ser maior. Muita gente tem diabetes e não sabe. Então, assim, precisa realmente haver cada vez mais campanhas e conscientização da população com relação aos sintomas para que elas procurem os serviços de saúde para que esse diagnóstico ocorra. E justamente, que sintomas são esses, doutora? Os sintomas são aumento da sede, aumento também da vontade de urinar. Seria aquela pessoa que tem muita sede e urina mais vezes do que o que ele tem costume durante o dia. E uma perda de peso inexplicada, sem a pessoa estar fazendo dieta, sem estar tomando nenhuma medicação para perder peso e estar perdendo peso sem explicação. Esses sintomas, eles são muito, muito indicativos de diabetes. Nesse caso, é só correr para a unidade de saúde. No município, existem programas específicos para tratar, para acompanhar o paciente com diabetes? Existem. Nesses casos, dessas pessoas que começam a apresentar esses sintomas, elas podem estar procurando os postos de saúde do município. Nos postos de saúde, essa pessoa vai estar realizando uma dosagem de glicemia capilar, que seria aquele furinho no dedo para dosar a taxa de açúcar no sangue. Se essa taxa estiver a partir do valor de 100 ou acima de 100, ele já tem uma glicose alterada. Nos valores em que essa glicose já começa a ter um valor a partir de 126 em jejum ou acima de 200 em qualquer momento, ele já é considerado diabetes. Nesse caso, esse paciente já entra em tratamento, pode iniciar o tratamento no próprio posto de saúde, acompanhado pelo clínico e, em alguns casos, encaminhado também para os serviços de referência para tratamento junto com endocrinologista. Existem hoje os programas do município, que são o PROID, que atende tanto o hipertenso quanto o diabético, com consultas mensais, com orientação. Então, tá certo. Ficam os conselhos, né? Falta de tratamento não é, não é, né? Quer dizer, a rede pública dispõe aí, é só a pessoa ficar atenta, principalmente a esses sintomas, e procurar unidades de saúde. Doutora Suzane, a gente agradece a sua participação, suas explicações aqui com a gente. Se você gostou da nossa entrevista ou ainda ficou com alguma dúvida, você pode enviar para a gente uma mensagem via WhatsApp, o nosso número é o 988023444. A gente caminha para a doutora Suzane e ela responde para você. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, Suzane. E agora vamos falar de educação e comportamento. Uma pesquisa do IBGE realizada em Manaus mostrou que os casos de bullying nas escolas aumentaram nos últimos dois anos. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, só na capital amazonense, até o mês de outubro deste ano, foram registrados 28 casos de bullying nas escolas da rede de ensino municipal. O número é superior ao ano de 2016, quando foram registrados 19 casos. Uma pesquisa realizada pelo IBGE revela que 18% dos adolescentes manauaras afirmaram já terem feito chacota, zombado, intimidado ou humilhado algum colega em sala de aula. A pesquisa também mostrou que pelo menos 5% dos alunos entrevistados afirmaram se sentir sempre ou quase sempre humilhados pelas provocações dos colegas dentro da sala. Em Manaus, há uma lei municipal que define bullying como todo ato de violência física e psicológica com o intuito de intimidar, agredir ou discriminar uma pessoa. E agora o assunto é economia. No mês passado, o número de consumidores inadimplentes no país chegou a 61 milhões. É o que aponta um estudo divulgado pelo Serasa. O número é cerca de 5% maior que o do ano passado, quando em outubro os inadimplentes somavam 58,4 milhões. Em outubro deste ano, o montante alcançado pelas dívidas foi de mais de 269 bilhões de reais, com média de 4 dívidas por CPF, totalizando uma dívida de 4.411 reais por pessoa. De acordo com os economistas da Serasa, o aumento da inadimplência no mês de outubro é reflexo da comemoração do Dia das Crianças, pois normalmente em meses de datas comemorativas, a inadimplência costuma subir. O estudo também mostrou que pessoas entre 41 e 50 anos são a maioria entre os negativados, representando mais de 19% do total. Em segundo no ranking de participação, estão os jovens de 18 a 25 anos, que respondem por mais de 14% do total. Os homens também são a maioria, representando 50,8% dos inadimplentes no mês de outubro. A maioria das dívidas foi contraída junto aos setores bancários e de cartão de crédito. Em seguida, vem o setor de utilidade pública, como energia elétrica, água e gás. Em terceiro no ranking, está o setor de varejo. O estudo também revelou que a região com maior percentual de inadimplentes do país é a região sudeste, com mais de 44% do total, seguida pela região nordeste, com mais de 25%. O sul, em terceiro, com cerca de 13% dos negativados, e depois vem o norte, com quase 9%. Por último, está a região centro-oeste, com mais de 8% dos inadimplentes. E agora vamos falar novamente de saúde. Um levantamento feito pela Sociedade de Oncologia mostrou os efeitos negativos do consumo do álcool para o organismo. O consumo de álcool, seja leve, moderado ou pesado, está associado ao aumento de risco de vários tipos de câncer, incluindo os da mama, do colo do útero, do esôfago, da cabeça e do pescoço. Foi o que mostrou um levantamento realizado pela Sociedade Brasileira de Oncologistas. O estudo mostrou que cerca de 6% das mortes no mundo estão associadas diretamente ao consumo de álcool e que o etanol danifica o DNA de células saudáveis, o que pode fazer com que elas cresçam de forma desordenada, provocando tumores. Nas mulheres, o álcool contribui para o aumento da quantidade de estrógeno no corpo, o que é um fator de risco para câncer de útero, ovário e mama. A pesquisa da Sociedade Brasileira de Oncologia também revelou que o brasileiro desconhece fatores de riscos comuns, como a obesidade, o uso do cigarro e doenças sexualmente transmissíveis. Apenas 11% das micro e pequenas empresas que caíram na malha fina da Receita Federal regularizaram a situação junto ao órgão. Os dados são do balanço divulgado ontem pela Receita Federal. No total, a Receita Federal identificou a existência de informações inexatas nas declarações de 100 mil empresas e, consequentemente, a redução indevida dos valores a pagar. De acordo com a Receita, as empresas que não se regularizarem estarão impossibilitadas de transmitir a declaração relativa ao mês de outubro, que deve ser apresentada até o dia 20 de novembro. Além disso, as empresas estão sujeitas a penalidades, como a imposição de multas, que variam de 75% a 225%, sobre os débitos omitidos nas declarações anteriores, ou até mesmo a exclusão do Simples Nacional. Para se regularizar, a empresa deve retificar as declarações anteriores, gerar e pagar o documento de arrecadação complementar. No portal do Simples Nacional, é possível identificar quais declarações precisam de retificação. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 988023444. Aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição, aberto o processo de matrícula para o ano letivo de 2018. Conselho Presbiteral da Arquidiocese de Belém, traça diretriz para a evangelização. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar sobre educação. Está aberto o processo de matrícula para o ano letivo de 2018 da Rede Estadual de Ensino do Pará. Ao todo, 200 mil novas vagas estão disponíveis. As vagas são para diversos níveis de ensino oferecidos pela rede, que são Fundamental 1, que vai do primeiro ao quinto ano. O Fundamental 2, do sexto ao nono ano. Ensino Médio Regular, Educação de Jovens e Adultos, o EJA. O Fundamental, que vai da primeira à quarta etapa. E o EJA Médio, primeira e segunda etapas. O processo de matrícula para o próximo ano inicia com a pré-matrícula para toda a rede estadual de ensino, que conta com 948 escolas. Delas, 356 estão na região metropolitana de Belém e 592 no interior do estado. Inicialmente, a pré-matrícula é apenas para alunos novos, para aqueles oriundos de outras redes e para os portadores de deficiência. Finalizada essa fase, no período de 8 a 10 de janeiro, ocorrerá a segunda etapa do processo, que é a confirmação de matrícula dos novos alunos por grupos. Quem não realizar a pré-matrícula no calendário regular, terá uma nova chance nos dias 11 e 12 de janeiro. Trata-se, nesse caso, não mais de pré-matrícula, mas sim de matrícula efetiva na própria escola pretendida. A rematrícula, remanejamento ou transferência dos alunos que já fazem parte da rede será realizada depois que for divulgado o resultado do aproveitamento escolar do aluno no ano letivo de 2017. E as matrículas vão até o dia 6 de janeiro de 2018 e podem ser feitas no site da Seduc, www.seduc.pa.gov.br ou pelo telefone 0800-2800-078. A campanha Papai Noel dos Correios foi lançada em Macapá, estado do Amapá. São mais de 7 mil pedidos de presentes esperando para serem apadrinhados. A repórter Priscila Pinheiro tem mais informações. Marcos, a campanha Papai Noel dos Correios foi lançada em Macapá e reúne mais de 7 mil cartas escritas por crianças com pedidos de presentes de Natal. Os interessados em apadrinhar as cartas têm até o dia 8 de dezembro e devem se dirigir até a Central dos Correios, no bairro de Santana. Priscila Pinheiro, para o Nazaré Notícias. A Assembleia Arquidiocesana de Pastoral, aqui em Belém, continua reunida e dessa vez o Conselho Presbiteral da Arquidiocese dialogaram sobre as diretrizes que serão traçadas para a evangelização nas paróquias. Cerca de 20 padres das diversas regiões episcopais da Arquidiocese de Belém estiveram reunidos com os bispos na Assembleia Arquidiocesana de Pastoral que está sendo realizada na capital desde o dia 9 desse mês. Eles dialogaram sobre as diretrizes que serão traçadas pelas paróquias com a finalidade de realizar a evangelização de forma mais efetiva. Fizemos um estudo, nós estamos nos preparando para a Assembleia e nesses dias que antecede a Assembleia, as diversas dimensões da Igreja de Belém estão se reunindo para estudar o instrumento de trabalho que será usado na Assembleia Arquidiocesana. Então, a partir desses estudos, começam a vir as ideias de como nós podemos colocar em prática aquilo que é o anseio das paróquias, anseio das regiões episcopais que chegaram até nós através dos relatórios que foi unificado neste instrumento de trabalho e que agora, a partir desta apreciação, nós iremos buscar na Assembleia escolher as diretrizes para a nossa Arquidiocese. Os assuntos debatidos buscaram novas providências para auxiliar as comunidades. A partir de todos esses anseios que foram surgindo, que é a necessidade das paróquias que veem como necessidade da Arquidiocese, por exemplo, como formação litúrgica, formação bíblica, formação teológica, que é um dos anseios, por exemplo, ver como é que a gente pode fazer isso em nível de Arquidiocese para que atinja todas as paróquias. Aí vem um pedido, uma sugestão de fazermos isso em rede, até usando a nossa rede Nazaré de Comunicação. E aí nós vamos ver os meios para colocar em prática isso a partir da nossa Assembleia Arquidiocesana. O Bispo Auxiliar de Belém, Dom Irineu Romã, afirmou que os encontros com os vários segmentos da Igreja de Belém são importantes para que, em unidade, eles possam olhar para o futuro. Então o que a gente está buscando na Assembleia é essa comunhão, essa unidade, esse foco, que ele precisa estar estruturado em cima de uma espiritualidade, em cima de uma formação e de um planejamento que seja comum para todos. E que depois o plano de pastoral, ele vai ser também retomado na medida das necessidades, para que ele seja posto em prática mesmo. Mas o que me chama mais a atenção é que nós temos que, de fato, nos preparar justamente para poder ter objetivos bem claros com relação à evangelização. Todas as discussões realizadas na Assembleia Arquidiocesana de Pastoral poderão ser conferidas no dia 15, no Centro de Cultura e Formação Cristã, de 7 horas da manhã às 5 horas da tarde. A programação será aberta ao público. Nós vamos conseguir fazer um trabalho de evangelização em toda a nossa igreja a partir de alguns pontos que serão comuns para todos. Me parece que o espírito que está se criando, através do nosso trabalho de preparação da Assembleia, até a sua conclusão, é este. É uma mística, uma espiritualidade, um ponto de vista que tem um foco comum para todos, tendo em vista todo o planejamento, toda a organização da vida pastoral, da formação, da espiritualidade, desse entusiasmo com a Igreja de Belém, onde bispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, leigos e leigas, todo mundo junto, a comunicação, onde todos vamos convergir numa direção que será uma direção correta. E agora você acompanha a previsão do tempo para esta quarta-feira em alguns municípios da Amazônia. Em Vigia, no Nordeste, paraense, a previsão é de tempo estável, com muito sol durante todo o feriado, sem possibilidades de chuva. A temperatura prevista para esta quarta-feira é de 24, com máxima de 34 graus. Em Castanhal, no Nordeste, paraense, o feriado da Proclamação da República será de sol com muitas nuvens durante todo o dia, sem previsão de chuvas. A temperatura varia entre 23 e 34 graus. Já em Rio Branco, capital do Acre, a previsão para esta quarta-feira é de céu encoberto com muitas nuvens, podendo ocorrer chuvas no período da tarde. A mínima prevista é de 25 e a máxima de 29 graus. Encerram na próxima quinta-feira, dia 16, as inscrições para o processo seletivo unificado 2018 do Instituto Federal do Pará, o IFPA. As inscrições devem ser feitas no site da instituição. A taxa é de R$ 50. Os cursos são integrados ao ensino médio ou subsequentes, para quem já concluiu o ensino médio. São 1.600 vagas em 36 cursos nos campings de Abaitetuba, Bragança, Breves, Castanhal, Paragominas e Santarém. Em Bragança, são ofertadas 240 vagas em seis cursos técnicos, edificações, desenvolvimento de sistemas, aquicultura, agropecuária, pesca e eventos. E agora vamos conferir o horário de funcionamento de alguns estabelecimentos da cidade de Belém neste feriado da Proclamação da República. Os bancos não irão funcionar nesta quarta-feira. O Centro Comercial de Belém funciona normalmente de 8 da manhã às 18 horas. Já os supermercados da cidade funcionarão de 8 às 14 horas e os de Ananideua na região metropolitana estarão fechados. Agora, para quem deseja passear, as opções de lazer são a Estação das Docas, que funciona normalmente de 10 da manhã até às 3 horas da madrugada de quinta-feira, o Mangal das Garças, que vai funcionar em horário normal de 9 às 18 horas, o Bosque da Cidade Rodrigues Alves, que funciona de 8 às 14 horas. Já os shoppings de Belém devem abrir suas lojas de 11 da manhã até às 22 horas. Os cinemas funcionarão de acordo com a programação. Nestes dois últimos meses do ano, o Planetário da Universidade do Estado do Pará está promovendo a campanha Natal Solidário. A ação consiste na arrecadação de alimentos não perecíveis que serão distribuídos a entidades assistenciais de Belém. Mayra Leal tem mais informações. Marcos, qualquer pessoa pode contribuir com esse gesto de solidariedade. A ação vai funcionar assim. Em todos os sábados, a entrada no Planetário se dará por meio da doação de um quilo de alimento não perecível. A ação começou no último sábado, dia 11, e vai até o último fim de semana de 2017. Uma oportunidade de conhecer o Planetário e, ainda por cima, ajudar alguém a ter um Natal mais feliz. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. E no próximo sábado, dia 18, começa a próxima etapa de integração das linhas de ônibus do BRT. Duas linhas passarão a operar dentro do terminal de São Brás, possibilitando a integração física e tarifária do passageiro. Mayra Leal tem mais informações. Marcos, as linhas que começarão a fazer a integração são Conjunto Maguari Vero Peso e Coaraci Almirante Barroso. Essa integração se dará de forma física, ou seja, basta o passageiro entrar no terminal de São Brás a pé, por meio de um ônibus convencional ou futuramente pelo BRT, para poder fazer a integração com qualquer outro ônibus que pare no local. Esse sistema já está sendo realizado no terminal Mangueirão. Também não é necessário pagar nenhuma tarifa adicional. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. Os estudantes inscritos no Exame Nacional de Desempenho do Estudante, o ENAD, já podem acessar o cartão de confirmação da inscrição, que informa onde eles prestarão a prova. O documento está disponível no site do INEP. As provas do ENAD serão aplicadas no dia 26 de novembro em todo o país. O exame é componente curricular obrigatório dos cursos de graduação e avalia o rendimento dos concluintes em relação aos conteúdos, habilidades e competências adquiridas. Neste ano, o exame será aplicado apenas para alunos que estão concluindo, ou seja, aqueles que tenham expectativa de conclusão do curso até julho de 2018, ou que tenham cumprido mais de 80% da carga horária mínima do curso até o final das inscrições do ENAD 2017. Nesta edição, o exame vai avaliar os estudantes dos cursos de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo, Ciência da Computação, Ciências Biológicas, Ciências Sociais, Filosofia, Física, Geografia, História, Letras, Língua Portuguesa, Matemática, Química e Artes. E ainda falando em educação, em Macapá serão construídas nove escolas e seis creches até outubro de 2018. As informações foram feitas pela Prefeitura do município. Ao todo, serão investidos 53 milhões em recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação por meio do programa Fazendo Escola, que foi lançado ontem. Entre as obras de creches, três serão retomadas de construções que foram iniciadas pela Prefeitura, mas que estavam paralisadas. Uma delas é a creche Tia Chiquinha, no bairro Novo Buritizal, na zona sul de Macapá, que estava paralisada desde o início do ano. A Escola Superior de Artes e Turismo da Universidade do Estado do Amazonas oferece curso gratuito de formação em música para crianças e adultos. Priscila Pinheiro tem mais informações. Marcos, a Universidade do Estado do Amazonas abriu o processo seletivo do curso de extensão para os níveis básico e avançado de música. As inscrições podem ser feitas até o dia 19 deste mês pela internet. Priscila Pinheiro, para o Nazaré Notícias. Uma pesquisa de pós-doutorado foi pontapé para criar uma obra com a finalidade de abordar o desenvolvimento da proteção jurídica no país. A repórter Priscila Pinheiro conversou com o autor do livro Os Direitos Humanos Fundamentais e a Justiça Constituição Brasileira. Marcos, uma obra será lançada para falar dos direitos fundamentais, direitos humanos fundamentais e a justiça constitucional brasileira. Eu estou aqui ao lado do autor, o juiz Dr. Ocelio Jesus Moraes, que foi o autor desse livro lançado depois do seu pós-doutorado. Conte um pouquinho para a gente como foi escrever essa obra. Pois é, essa obra é resultado de um ano de pesquisa do pós-doutorado em Democracia e Direitos Humanos, que realizei na Universidade de Coimbra, Faculdade de Direito de Coimbra em Portugal. O objetivo desta obra é verificar como o Brasil, a partir da sua primeira Constituição Oficial, 1824, veio construindo a proteção jurídica aos direitos sociais e fundamentais. Isso é importante do ponto de vista jurídico, histórico, sociológico, cultural de um país, porque quando o Estado opta legislativamente em proteger os direitos humanos, ele está dizendo que ele está abraçando a causa humana. E no caso brasileiro, somente na Constituição de 1988 é que vem a expressão dignidade humana. Antes disso, nenhuma outra Constituição adotou essa expressão dignidade humana. O que significa isto? Significa que o Brasil é tardio na proteção legislativa aos direitos humanos. Mas hoje existe esta consagração, até mesmo em razão dos acordos internacionais que o país celebra para a proteção dos direitos humanos, em razão desta rede internacional que protege os direitos humanos. Agora, a efetividade desses direitos, ou seja, o mundo vivencial, a prática, a pesquisa demonstra que ainda há muita violação aos direitos humanos. E os direitos humanos aqui não são aqueles clássicos que todo mundo compreende, mas direitos humanos são todos aqueles que dizem respeito à dignidade humana e àqueles ainda que ainda serão protegidos. Ou seja, tudo o quanto vem ameaçar a vida, a honra, a intimidade, a vida privada, direitos sociais, direitos políticos, direitos econômicos, direito de ir e via, direito de ir e via, etc. Tudo isso compõe um grande guarda-chuva dos direitos humanos. Então, todos esses direitos precisam de proteção. E o estudo aprofunda como o Brasil se coloca diante desses direitos. Certo, e é uma obra voltada para todos os públicos, mas também para amantes dos direitos, não é isso? Ah, sem dúvida. Sem dúvida. É uma obra aberta para quem gosta do direito e, sobretudo, quem quer conhecer mais para se sentir mais seguro. Você sabe que exercer cidadania é ter conhecimento sobre as coisas que nos cercam para a gente ter direitos, mas também ter correlação de deveres. Mas fundamental nessa obra também é entender que quando o Brasil adota um critério protetivo aos direitos humanos, ele está se comprometendo diante do cidadão, está se comprometendo diante dos outros estados, está se comprometendo diante da comunidade internacional. Então, esta obra, ela faz esta varredura de como o Brasil se portou nesta construção de direitos humanos e mostra o que está acontecendo na prática hoje quanto à proteção aos direitos humanos no país. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, envie para o nosso WhatsApp, o número é 988023444. Se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho